O livro A Queda do Céu foi escrito por um pajé e um antropólogo. Não é tão comum ver esse tipo de obra, mas aqui na Universidade de Brasília, a literatura indígena é ensinada em sala de aula. Os alunos aprendem sobre as problemáticas que esses povos enfrentam. A literatura indígena não se separa completamente das outras lutas indígenas. A luta pelo território, pela sobrevivência, pela cultura. Como a gente acompanha no dia a dia e como se vê nas notícias, tem muitas ameaças para as etnias indígenas que vêm de todos os lados. Essa é a primeira vez que a matéria é ofertada aqui na Universidade de Brasília. Ela faz parte da disciplina de tópicos especiais em literatura. Quem conclui o curso e é aprovado por meio de provas e artigos, recebe quatro créditos. Mariana tem 20 anos e sempre se interessou pela cultura indígena. Mas o que ela conhecia não tinha muito a ver com a literatura. Por isso, ela se interessou em conhecer mais sobre o assunto. Quando eu vi a oferta da matéria, me interessei bastante por ter essa oportunidade mais sistematizada de estudar alguma coisa relacionada à questão indígena. Na UNB a gente já tem muita oportunidade na parte da linguística, de estudar essa parte da sociedade. E com a literatura eu nunca havia visto. Então, foi um interesse bastante imediato e está sendo bastante útil. Os estudantes aprofundam o conhecimento na cultura indígena e ficam satisfeitos com o que descobrem. A gente está muito acostumado a estudar uma literatura que tem influências europeias e só estudar, tipo, romantismo, expressionismo, essas coisas assim. E pouco contato com a literatura brasileira, tipo, real. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar até os textos mais novos, porque eles começaram a ter a literatura mais nova, a gente começa a ver uma parte que a universidade antes não estava expondo.